Olá, malta! Sejam bem-vindos ao meu canal, hoje trago-vos mais uma opinião, uma opinião que eu espero que seja muito curta, porque eu não tenho assim grande cuidado às vezes de livro, mas às vezes quando eu começo a falar nunca mais me calo. Então, vou falar disto aqui, a caminhar para o desastre da Jamie McGuire. Então, uns anos atrás eu li o primeiro livro desta autora publicado cá em Portugal, que se chama Um Desastre Maravilhoso. Na altura eu fiquei doida com o livro, dei-lhe 5 estrelas, gostei mesmo bastante, e tanto foi que logo saiu este, que é o livro a seguir, eu comprei logo. Então, Um Desastre Maravilhoso conta a perspectiva da protagonista feminina e, neste caso, conta a perspectiva do personagem masculino. Então, este livro basicamente conta a história de um casal de jovens que se conhece através de amigos que têm em comum e sentem uma atração muito grande um pelo outro, mas não se envolvem, principalmente porque a jovem em questão não se quer envolver com ele. Então, nós temos aqui por um lado o Travis Maddox, que é mais conhecido como Travis Maddox Maddox. Ele é um lutador clandestino, ele é oriundo de uma família de vários irmãos mais velhos, é mau rapaz por definição, todas as noites leva uma mulher diferente para o seu apartamento, porque, pelos vistos, ninguém consegue resistir a um encanto natural e a beliza deste rapaz. E, então, todas as noites ele tem uma mulher nova para comer no sofá, literalmente. Quando ele conhece a Abby, a Abby é uma jovem de boas, assim, dá para ver que é uma jovem tímida, que é boazinha, etc. E ela, obviamente, não quer ter nada a ver com o Travis, porque o Travis é a definição do mau rapaz que dorme com todas e ela não quer ser mais uma na lista dele. E, então, é aqui que nós vamos conhecer a história deles os dois, vamos conhecer melhor os personagens, vamos conhecer um bocadinho do background deles, do que é que está por trás, do passado deles, e vamos também conhecer como depois é que eles vão se envolver, porque, obviamente, eles vão acabar por se envolver. Existem alguns escritos aqui por trás, da Abby, que ela esconde do Travis, que também é uma das razões para ela não querer se envolver com ele, enfim. Mas o que é que eu tenho a dizer deste livro? Então, o primeiro, um desastre maravilhoso, e eu, realmente, na altura, achei ele maravilhoso. Mas, atenção, que eu já li esse livro acerca, sei lá, eu acho que, se calhar, já li esse livro, pá, é uns 8 anos atrás, ou se calhar 10 anos atrás. E, na altura, com 20, 21, 22 anos, eu não era a mesma pessoa que sou hoje. Então, há certos livros, há certos comentários, há certas coisas que são escritas nestes livros, que, para mim, já não dá. Como é o caso destes bad boys, que são muito sexistas, e que tratam as mulheres como putas, literalmente, e eu não tenho paciência para isso. Não tenho mesmo. Se eu gostei de ler o livro? Eu gostei, mas confesso que, no fim, já estava a desejar chegar ao final, porque é mais do mesmo, não me traz nada de novo, não me ensinou nada, não sei, e depois é assim, depois já há aquele pormenor que é. Eu já conheci a história deles, de um desastre maravilhoso. Então, tudo o que este livro me trouxe não foi nada de novo. Então, eu não achei, assim, o livro espetacular. Não consegui me deixar encantar aqui pelo Travis. E, portanto, eu só lhe consegui dar três estrelas. É assim, eu acho que este é um excelente livro para adolescentes, para jovens com 20, 20 e tal anos, que estão agora a começar a gostar de leitura, estão a aprender a gostar de ler. Eu acho que este é um livro bom para elas, isto é, se elas gostarem deste género literário. Por exemplo, se vocês forem fãs daquela série da Stelma Scam, que é Preciso de Ti, se vocês forem fãs do After, que agora está a ver filme e agora muita gente conhece estes livros por causa dos filmes, o After, mas sei lá, há tantos que existem por aí. Mas, se vocês forem fãs, por exemplo, do After, vocês vão adorar isto, porque este livro é quase como uma versão, se calhar, mais melhorada do After, ok? Porque neste livro acontece muita coisa, eu li o After e no After não acontece nada. E, portanto, se calhar isto eu até considero uma versão um pouco melhorada do After, então vocês vão gostar muito dele. Mas, tirando isso, acho que ele não é um grande livro, não posso-vos recomendar, porque ele realmente não é a grande coisa e eu apenas dei-lhe três estrelas, ok? Espero que tenham gostado da minha opinião e aguardo pelos vossos comentários. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!